Estamos de volta para mais um encontro. E eu quero relembrar você que no encontro anterior, um dos problemas que nós resolvemos foi descobrir quantos trios de primos trigêmeos existem. Esse problema cujo enunciado está aqui. E nós conseguimos mostrar que a resposta para esse problema é 1. Só existe um trio de primos trigêmeos. E esse trio é o 3, o 5 e o 7. O que são os primos trigêmeos, se você não lembra mais? São três números cujo espaçamento entre cada dois desses primos é de duas unidades. Então, de 3 para 5, eu pulo 2. E do 5 para o 7, eu pulo 2. O que a gente fez, na verdade, foi imaginar uma janela e verificar quantas vezes eu consigo encontrar números primos exclusivamente nessas posições. Repare que a gente acaba de encontrar aqui o 2 com o 3, que é o único caso em que dois primos são consecutivos. Mas não é isso que eu quero. Na verdade, eu quero encontrar primos que se posicionem embaixo dessas setinhas. Bom, não é o caso aqui. Se eu desloco a janelinha aqui para a direita, eu continuo não obtendo esse resultado. Andando mais uma posição é exatamente a solução que a gente encontrou. O 3, o 5 e o 7 é um trio de números trigêmeos. Se eu me deslocar mais uma posição, isso não acontece, porque aí eu acabo caindo em números pares. Se eu me deslocar mais uma posição, eu consigo um 5 e o 7, mas o 9 não é um número primo. E a nossa demonstração na aula passada é que eu posso continuar seguindo com a minha janela para lá, que eu não vou encontrar de novo três números primos exatamente nas posições marcadas pelas setas. E nós deixamos um outro problema para você. Para você pensar, se era possível encontrar quantos pares de primos gêmeos existem. Fazendo a analogia, os primos gêmeos são aqueles cujo espaçamento é 2. Por exemplo, de 3 para o 5, a diferença é 2. Do 5 para o 7, a diferença é 2. Do 11 para o 13 também são primos gêmeos. E aí, só de saída, a gente já viu três exemplos. A pergunta é, quantos a gente consegue encontrar? Então, a ideia análoga ao que a gente fez anteriormente é pegar uma janelinha em que você consiga encontrar dentro dessa janela dois números primos com um número no meio. Bom, não é o caso porque 1 não é primo. Aqui 2 e 4, o 2 é primo, mas o 4 não é e ainda aparece um primo no meio, que é uma coisa que eu não quero que aconteça. Se eu me deslocar mais uma posição, eu encontro o primeiro par de números gêmeos, 3 e 5. Bom, se eu andar uma posição, de novo, eu coloco números pares aqui, eles não serão primos. Mas se eu andar mais uma posição, eu encontro um outro par de números gêmeos. Bom, aqui eu encontro o 7, mas o 9 estraga tudo aqui. Bom, andando mais uma, mais duas posições, de novo, eu encontro o 11, mas o 9 não é primo. Vou encontrar um terceiro exemplo lá com 11 e 13. O próximo exemplo vai aparecer com 17 e 19. E assim por diante. A ideia é, se eu for arrastando a minha janela toda a vida para lá, quantas vezes eu encontro um par de números de primos gêmeos? Se você conseguiu resolver esse problema, entre em contato com a gente o mais rápido possível, porque esse problema até hoje não tem solução. A gente botou ele aí, um pouco de brincadeira, e um pouco para te mostrar que existem problemas na matemática que ainda estão em aberto. Quando eu era mais jovem, alguns problemas estavam em aberto e hoje já encontraram a solução. Então, essa é a dinâmica da coisa. Então, existem problemas que ainda estão em aberto. Pode ser que daqui a 10, 15 anos, alguém encontre a solução deles. Esse problema que nós deixamos para você está em aberto, mas a solução para ele vem surgindo aos poucos. Em abril desse ano, um matemático chinês descobriu o seguinte, que se nós fizermos uma janela de tamanho, um espaçamento de tamanho, 70 milhões, você certamente conseguirá encontrar infinitos pares de primos dentro dessa janela. Ainda esse ano, há poucos meses, o tamanho dessa janela foi reduzido para a ordem de 5 mil. Ou seja, diminuindo essa janela para um comprimento para um tamanho de 5 mil, você vai percorrendo essa janela toda a vida para lá e você vai encontrar infinitos pares de primos que aparecem dentro dessa janela. Então, é importante você saber que existem problemas em aberto e você observar, acompanhar, como esses problemas vão sendo lentamente resolvidos. Às vezes, um obtém um resultado, aí um outro matemático melhora esse resultado, e isso é comum na matemática. Bom, então, o problema proposto até agora não tem resposta. É bem verdade que os resultados encontrados até agora estão conduzindo os matemáticos a pensar que a resposta para esse problema seja, de fato, infinito. Mas isso ainda precisa ser demonstrado. O que nós fizemos nesses dois problemas foi imaginar uma janela de tamanho fixo, por exemplo, uma janela de tamanho 3 aqui. E fomos percorrendo essa janela de tamanho fixo toda a vida por cima dos números naturais, de modo a encontrar, primeiro, três números primos igualmente espaçados. Depois, nós diminuímos o tamanho dessa janela e percorremos essa janela de tamanho 2 por cima dos números naturais e procuramos em que momento a gente encontra dois números primos com esse espaçamento, com o tamanho dessa janela. E aí a gente não sabe responder a esse problema. O que eu vou te perguntar agora, a pergunta que eu vou fazer agora, o raciocínio é reverso, é o contrário. Em vez de ter uma janela de tamanho fixo, a pergunta é até que tamanho eu posso aumentar essa janela e com esse tamanho, com essa janela desse tamanho, se eu for percorrendo por cima dos números naturais, se eu consigo com essa janela chegar em algum momento em que dentro da minha janela não aparece nenhum número primo? Vou repetir, eu quero saber até que tamanho eu consigo fazer uma janela, de modo que na hora que eu percorro essa janela, em algum momento eu encontro só número composto dentro da janela, não encontro nenhum número primo. Para resolver esse problema, vamos fazer uma coisa. Pensa aí num número natural qualquer, desde que ele seja maior ou igual a 2. Então, o número que você está pensando aí, eu vou representar assim. Pode pensar num K grande, não tem problema nenhum. Antes da gente continuar, não sei se você sabe disso, é possível que sim, o significado desse símbolo aqui. Isso aqui se lê K fatorial. E o significado disso é simples. Por exemplo, 5 fatorial é a maneira que os matemáticos inventaram para representar um produto decrescente que começa pelo 5 e termina sempre no 1. Então, 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Isso aqui vai dar 120. 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. Aliás, isso aqui vai ser corriqueiro, vai aparecer muito quando você estiver estudando a análise combinatória. Então, o K fatorial representa esse produto decrescente que começa pelo K. K, K menos 1, K menos 2, K menos 3, K menos 4, até chegar no 2 e no 1. Bom, você pensou no número grande aí que eu pedi para você, o número K qualquer. Imagine, então, esse número K fatorial mais 2. Bom, dentro desse K fatorial, lá no finalzinho dele, você encontra o 2, que é o penúltimo número que vai aparecer naquele produto decrescente. Aparece o 2. Isso quer dizer que o K fatorial é divisível por 2. Quer ver? Para ficar mais claro, dá uma olhada aqui. O 4 fatorial é divisível por 2. O 5 fatorial é divisível por 2. Então, o K fatorial é divisível por 2. Como eu estou somando 2 aqui, esse número é divisível por 2. Portanto, eu tenho certeza de que ele não é primo. Depois de pensar nesse número, eu quero pensar no sucessor dele. Quem é o sucessor de K fatorial mais 2? É K fatorial mais 3. Aumentei uma unidade aqui. Agora, de novo, vem aqui no exemplo numérico. Olha o 5 fatorial. Percebe que o 5 fatorial é divisível por 3? Porque o 3 aparece lá dentro do produto decrescente. O 4 fatorial também é divisível por 3. Ou seja, o K fatorial é divisível por 3. Somado a 3, continua divisível por 3. Então, eu tenho certeza absoluta de que esse número também não é primo. Naturalmente, quando eu escrevo isso aqui, eu já estou imaginando que esse K é maior do que 2. como eu pedi para você pensar num número K bem grande, eu vou continuar aqui escrevendo os meus sucessores. O sucessor de K fatorial mais 3 é K fatorial mais 4. E aí, de novo, perceba que se esse número for maior do que 3, faz sentido eu escrever isso aqui e o 4 aparece aqui dentro. De novo, aqui no exemplo numérico, você observa que ele aparece aqui. então o 4 fatorial é divisível por 4 e o 5 fatorial também é divisível por 4. Então, de modo análogo, o K fatorial é divisível por 4. Como eu estou somando 4 aqui, esse número todo é múltiplo de 4. Isso me dá certeza de que ele também não é primo. Bom, eu vou continuar fazendo isso, escrevendo os sucessores, até que eu chegue em K fatorial mais K. Aí, observa, o produto K fatorial começa com K vezes K menos 1, K menos 2. Então, K fatorial, dentro desse produto K fatorial, existe o K. Portanto, o K fatorial é divisível pelo K. E o K também é divisível pelo K. Então, esse número aqui é múltiplo de K. Dessa forma, ele também não é um número primo. Então, olha o que a gente conseguiu fazer. Você pensou num número, que eu não sei qual é, e eu consegui escrever uma sequência de números consecutivos que não são primos. E isso eu consegui fazer independente do número que você pensou. Vamos ver qual é o tamanho dessa lista aqui. Eu estou indo, se eu tivesse começado do K fatorial mais 1, eu vou usar esses números aqui à direita como contadores. Se fosse do K fatorial mais 1 até o K fatorial mais K, eu teria escrito K números. Como eu comecei do 2, aqui eu tenho uma lista de K menos 1 números. Vamos anotar isso. Então, fechando a ideia, você pensou num número, eu não sei que número é esse, mas eu consegui escrever uma sequência de K menos 1 números consecutivos de modo que nenhum deles seja primo, todos sejam compostos. Então, a resposta para a pergunta que eu te fiz, qual é o tamanho máximo dessa janela? Não tem tamanho máximo. Eu posso fazer essa janela do tamanho que eu quiser. Vide que eu consegui fazer isso com o número que você pensou, mesmo sem saber quem ele é.